Acusada de corrupção, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, chamou o tribunal no qual tramita o processo de pelotão de fuzilamento. A ação penal, que está em curso desde maio de 2019, deve ter um veredito no próximo dia 6 de dezembro. Eu devo dizer que essa não é uma corte laufer. Eu fui muito generosa. Essa corte é um verdadeiro pelotão de fuzilamento. O Ministério Público da Argentina acusa a Kirchner de cometer fraudes em obras públicas entre os anos de 2007 e 2015, período em que governou o país. Eles me difamaram, mentindo sobre mim e sobre o nosso governo. O processo tem outros 12 réus, incluindo o empresário Lázaro Baez, que é considerado próximo da família Kirchner. De acordo com o Ministério Público, Baez teria sido beneficiado com concessões fraudulentas na província de Santa Cruz, no sul do país. Rúlio Devido, ex-ministro do Planejamento, e José Lopes, ex-secretário de Obras Públicas, também estão entre os acusados. O tribunal realizou 117 audiências e ouviu 114 testemunhas. Vice-presidente da Argentina e presidente do Senado Federal, Cristina Kirchner conta com um foro privilegiado. overly questiona com a pintura de ásas gay com def secrets. De acordo com a dou janela acho que asувати, isso é a mesma coisa. Proquenciais um prazer em caso, Em seguindo, primeiro to media da família,